Olha só, gente, o contrato de Bruno Luperi com a Globo vence agora. Com o encerramento de Renascer, não se sabe que o autor da novela vai ter o seu contrato renovado. Ah, eu acho que vai ter, né, gente? Porque ele reescreve as obras do avô, né? Que é o Benedito Rui Barbosa, então... Acho que a Globo vai renovar, sim. Eu creio eu, né? Nunca sei de nada. Agora, seria bom se ele viesse, né, gente? Tipo, uma novela dele, tem essa tal de arroz de palma, que eu até falei aqui que foi cancelada. E já tá desde antes da pandemia, que a Globo tá querendo fazer essa novela até agora nada. Pega essa arroz de palma, transforma em uma novela das nove, né? Ela tem todos os elementos dessas novelas rurais do Benedito. Então faz como uma novela das seis, que também o Benedito fazia, que dava muito certo. Porque a gente fica cansado, né, gente? O cara sempre tá trazendo coisa do avô, tipo, o cara tem que também ter o espaço pra contar as histórias dele, né? Femini, talvez a sua resposta seja pra nós dois aqui. E na verdade...